Estamos de volta com o programa Opinião, terceiro e último bloco, hoje com a participação da Débora Queiroz, presidenta da União Brasileira de Mulheres, aqui de Ouro Preto. Você que participou conosco, mandou a sua pergunta, mandou o seu elogio, muito obrigado pela sua participação. Vamos passar a palavra agora para a Débora responder aqui as suas questões. Débora, começamos aqui com a Joyce Cristina, ela é do bairro Rosário, em Mariana. Ela pergunta se existe um movimento UBM lá na cidade e se há algum projeto para expandir o projeto, para expandir a UBM para o município. E, Joyce, a gente está numa perspectiva de 2019, transformar o nosso núcleo em micro-regional. E aí, Joyce, procura a gente, adiciona a gente no Facebook, no Instagram, manda mensagem, integra a nossa formação desse núcleo UBM Confidentes, você vai ser muito bem-vinda. A Laura Matias, da Piedade, pergunta quais as causas que a UBM defende? Laura, nós trabalhamos em diversas questões, a questão da autonomia econômica, a questão do trabalho para as mulheres, a questão da saúde das mulheres, as reformas trabalhistas, previdenciária, a questão das mulheres na política. Trabalhamos inúmeras pautas e você também está bem-vinda, Laura. A Amanda Soares, do bairro Saramenha, pergunta o que a UBM pode fazer para a mulher vítima de agressão? Então, Amanda, a gente está construindo o protocolo municipal para que o município passe finalmente a ter uma política para as mulheres, políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Até hoje o município não tem essa estrutura, não tem uma política definida, não tem um protocolo definido e a gente espera muito, no ano que vem, já estar podendo apresentar em audiência pública esse protocolo para que as mulheres passam a ter um regramento de como atender essas mulheres no município. A Maria José Silva, do Padre Faria, pergunta como que ela pode fazer parte da UBM. Maria José, você vai ser muito bem-vinda. Nós temos a página no Facebook, temos o e-mail, você pode nos procurar. O e-mail é ubm.orupreto.com e aí você passa a nos encontrar, você preenche uma ficha de filiação e vai passar a construir as atividades junto conosco. A Sandra Rezende, da Piedade, pergunta quantos membros tem a UBM se vocês têm apoio da Prefeitura. Você adiantou no bloco anterior que apoio financeiro direto do município, dos governos, não existe. Só através de intermediação para os eventos que vocês realizam, né? Isso, nós temos uma excelente interlocução com a Prefeitura, inclusive na rede municipal de enfrentamento à violência. A Prefeitura aceitou construir junto conosco. Não existe apoio financeiro de nenhuma entidade à UBM. Nós mantemos a entidade, mas existe sim apoio eventualmente em alguma outra atividade. A gente tem total receptividade da Prefeitura. E quantos membros são? São aproximadamente entre 20 e 25 mulheres que circulam no UBM. Tá joia. A Daiane Santos, do Alto, aliás, do Santa Cruz, ela fala, Débora, sou sua fã. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz. É uma fã de você. E a Débora, a Daiane Santos. Obrigada, Daiane. Débora, e a gente voltando a falar aqui sobre as dificuldades vividas que vocês acompanham com as mulheres, desse um ano e meio de trabalho que vocês já realizaram aqui no município. Quais que foram os maiores desafios que vocês já vivenciaram, as maiores dificuldades, as barreiras nesse assunto do direito igual para as mulheres? O que vocês tiveram de maior dificuldade aqui para o âmbito regional? É, Alan, a dificuldade é que a gente não pode dissociar o momento que a gente está vivendo no país, que é o momento de retrocesso de direitos, é o momento que nós, mulheres, seremos as primeiras vítimas. A gente não pode dissociar esse momento com o momento com o que acontece na escala local. Quando a gente fala de política para as mulheres, a gente tem que falar de política. Então, a gente tem que falar da limitada participação das mulheres nos espaços de poder, do fato de, apesar de no próximo mandato ter crescido a participação das mulheres na Câmara Federal, ainda assim é muito pequena, 15% que vai ser a partir do próximo mandato, hoje gira em torno de 11%. No município, nós só temos uma representante mulher e não basta só ser mulher, tem que ser mulher e estar atenta à questão das pautas das mulheres. Então, quando a gente fala de escala local, a gente não tem como dissociar a escala local do que acontece com o Brasil. Tanto que o nosso primeiro documento, o primeiro documento da UPM, é um manifesto do programa que fala de um Brasil para as mulheres, fala de uma sociedade para as mulheres. Então, não tem como tratar só de pauta de mulher. A gente tem que debater o Brasil. A gente tem que debater um projeto de Brasil que inclua as mulheres. A gente viu que vocês, a UBM, esteve envolvida nos manifestos regionais aqui durante a política, a campanha eleitoral desse ano. Vocês estão, dentro dos engajamentos de vocês, é estar inserindo a mulher na política. Sim, nós chamamos a organização do ato que aconteceu no Brasil todo, o ato do Ele Não, hashtag Ele Não, porque nós entendíamos que o candidato não representa a pauta das mulheres no sentido da emancipação econômica e social. Nós também demos uma excelente contribuição que foi um debate entre quatro candidatas mulheres que nós promovemos na UFOP. Foram aproximadamente 60 pessoas que participaram. Então, nós tivemos ativas na campanha porque a gente entende que não tem como dissociar a política da pauta das mulheres. No começo, quando nós formamos, existia uma certa inquietude, algumas pessoas falarem, ah, mas é política. Não tem como você debater a pauta das mulheres sem conversar sobre política, sem conversar sobre o Brasil, sem conversar sobre eleições, sem conversar sobre o futuro do nosso país. Os eventos, vocês vão realizar alguns eventos agora nesse mês de novembro. Você convidasse o telespectador, a telespectadora, para estar participando desses eventos que vocês vão realizar agora nesse mês de novembro. Pois é, essa semana, a nossa secretária de formação está participando de uma roda de conversas de cinema no anexo do Museu da Inconfidência. Então, tem programação de hoje até domingo. São diversos filmes, está disponível no site do Museu da Inconfidência e ela vai participar do debate, que é a Cláudia Coimbra do Espírito Santo, nossa secretária de formação. No dia 22, eu vou estar em um debate na escola Horácio Andrade, falando sobre essa questão do trabalho das mulheres, em especial a reforma trabalhista. A gente precisa debater com mais tempo, a gente não conseguiu abordar com muito, porque foram muitas pautas que a gente conversou aqui, mas essa questão do trabalho das mulheres. Então, vocês estão convidados, convidadas. No dia 24, teremos uma mesa sobre as mulheres negras e resistência, compondo a programação do novembro negro do município. No dia 25, está prevista uma atividade nossa no bairro Santa Cruz, com as mulheres de Santa Cruz. Então, por enquanto, é isso que a gente tem para falar para vocês. Espero, em breve, estar trazendo mais coisas. Quem quiser acompanhar os trabalhos da UBM, quais são os contatos? Facebook, e-mail? Pode procurar nosso Facebook, UBM Ouro Preto. Também estamos no Instagram, UBM Ouro Preto. E pode mandar um e-mail para a gente, ubm.ouropreto.gmail.com. Também pode me adicionar no Facebook, e a gente vai conversando lá. Débora Queiroz, tanto tem página, quanto tem perfil pessoal. Pode adicionar, e a gente continua conversando. E é isso. Tá certo, Débora. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Topicultura. O espaço é aberto sempre que você quiser retornar. Eu que agradeço mais uma vez a Topicultura, em seu nome, Alan, e também a todos os espectadores e espectadoras. Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado, Débora. Obrigado a você de casa. O Opinião volta na próxima semana. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.